São 25.473 euros. Eu tenho aqui ao telefone o Manuel Costa. Olá, Manuel, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? De 0 a 10, qual é aí a confiança no teu palpite? 9 e meio. 9 e meio, vai! Último barulho da temporada. Que barulho é este? Ora bem, eu acho que um daqueles telefones antigos é o disco de marcação do telefone, portanto, a marcar os números. Muito bem. Manuel, e a tua resposta está... Completamente... CERVA! O que barulho é este? Nem as FM. Está a chamar. Estás a gozar, mas para muitos minutos sem explicar o que é isso. E mesmo para os adultos, porque eu disse que é primeiro e só depois é que ela levantou aquilo. Normalmente é ao contrário, mas está tudo bem.